Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Solveículos e hoje eu vou estar apresentando para vocês a nova geração, a geração mais atual da nova Mercedes-Benz GLA 200 na sua versão AMG Line essa daqui é uma 2025 0km, inclusive ela já vai para a brindadeira logo menos ou seja, vai tornar um carro muito melhor e muito mais usável para o dia a dia e tem um quesito bem legal nesse carro, com uma autorização 1.3 turbo híbrido leve ela é isenta de rodízio aqui em São Paulo e como eu estava dizendo, esse carro conta com uma autorização nova 1.3 turbo híbrido leve de 163 cavalos e 27.5 kg de torque e o carro automático é um carro automático de 7 velocidades, dupla embreagem aproveitar que a gente parou aqui na parte dianteira do carro e vou estar mostrando para vocês dar uma olhada no que ficou mais imponente à frente da GLA nova a gente conta com diversas mudanças, principalmente aqui na grade dianteira ficou bem legal desenhar essa grade nova aqui abaixo o difusor na cor preta e também temos os novos faróis em LED dá uma olhada que ficou legal o design desse farol novo como eu disse, o carro ficou bem mais imponente deu um ar bem mais esportivo para a Mercedes GLA principalmente nessa versão que é a MG Line ela realmente parece uma mini AMG a Mercedes realmente acertou em cheio quando projetou esse novo Mercedes GLA 200 não só no quesito da parte estética mas também na parte de motorização o carro ficou muito mais eficaz, principalmente por conta do motor híbrido leve e também vou mostrar para vocês a parte interna, ficou espetáculo eles acertaram em cheio também na parte interna fora o carro está repleto de tecnologias com certeza está muito melhor do que a geração anterior aproveitar que a gente parou aqui na parte traseira também vou mostrar um pouco dela para vocês a gente conta com as lanternas em LED dá uma olhada nas lanternas novas temos também o difusor traseiro em preto e as ponteiras no cromado e também temos o porta-malas elétrico a gente conta com acionamento tanto pela chave ou pelo botão que eu acabei de apertar aqui embaixo e dá uma olhada no espaço do porta-malas pelo tamanho do carro é um porta-malas bem espaçoso cabe bastante bagagem e também bastante mercadoria como eu disse é um carro bem usável para o dia a dia e também para viagens com a família a gente conta com acionamento também do fechamento elétrico e dá uma olhada no que ficou bonito a traseira da nova GLA 200 partindo aqui para a parte interna da GLA 200 a gente consegue notar bastante diferença como eu disse o carro está repleto de tecnologia e também está muito mais sofisticada a parte interna da GLA começar aqui pela lateral de porta a gente conta com os detalhes em fibra de carbono temos os bancos com ajustes elétricos e também três memórias tanto do motorista quanto o do passageiro sem falar também no acabamento em alcântara com as costuras em vermelho dá um ar bem mais luxuoso é um material de primeira qualidade que a gente tem aqui na Mercedes também temos os bancos em couro com revestimento aqui no centro em alcântara faz bastante diferença banco semi concha bem legal as costuras em vermelho também dá uma olhada o volante novo multifuncional em couro com as costuras em vermelho os detalhes em black piano e também no prata a gente conta com os pedal shifts aqui no volante o painel novo também detalhe aqui carreira zero quilômetro ainda tem os plásticos dá uma olhada aqui no painel totalmente digital integrado com a tela multimídia inclusive a tela multimídia completa com a procarpia Android alto temos aqui as saídas de ar novas com ar condicionado digital dual zone aqui no console central a gente tem iluminação ambiente não só no console central mas pelo painel todo na lateral de porta também aqui a gente tem os moros de condução do carro acesso ao volume e também as câmeras temos um encosto de braço com o porta-objetos e o carregamento USB-C e um detalhe bem legal aqui no passageiro é que a gente conta também com a fibra de carbono no painel bem legal né vou mostrar pra vocês a parte traseira pra vocês terem uma noção dois passos da GLA 200 dá uma olhada é um carro bem espaçoso e a gente também conta com os bancos em couro com revestimento aqui no centro em Alcântara como eu disse faz a toda a diferença são materiais de primeira qualidade e dá um ar bem mais luxuoso e também um ar mais esportivo pra GLA principalmente por conta das costuras em vermelho e o Alcântara aqui no centro dos bancos a gente também tem as saídas de ar aqui do passageiro traseiro e dá uma olhada de novo aqui no espaço o carro também tem uma altura excelente pro passageiro traseiro e dá uma olhada como combina bastante a carroceria na cor cinza com o interior preto os detalhes em vermelho dá bastante diferença dá uma realçada bem legal no interior do carro dá mais uma passada aqui pra vocês olharem o carro ficou bem mais moderno ficou muito bonito e uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também é que a gente tem o acionamento do porta-malas aqui pela porta do motorista dá uma olhada que legal e a gente também conta com todos os botões elétricos tanto do retrovisor do motorista do passageiro como os quatro vidros também e vocês? o que acharam da nova GLA 200 a MG Line? como eu disse essa aqui é uma 2025 já é modelo novo uma das primeiras unidades a desembarcar aqui no Brasil e o carro ficou muito melhor como vocês puderam ver no vídeo o carro ficou muito mais sofisticado também a gente tem muito mais tecnologia e muito mais eficácia justamente por conta do motor novo que é a híbrido leve e também a parte interna repleta de tecnologia e principalmente na parte de conforto sem falar também na parte estética o carro ficou maravilhoso se vocês gostaram do vídeo deixa aqui o like de vocês e também deixa nos comentários o que vocês acharam do review desse carro também deixa aqui nos comentários o próximo carro que vocês querem que a gente grave se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar as notificações pra não ficar por fora de nenhuma novidade aqui no canal nada só veículos muito obrigado a todos um forte abraço e até a próxima valeu e aí